E ele lhe responderá, quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará, clamará a Deus, e ele lhe responderá. Deus não ouve a pecado, mas ouve ao que é temente, ao que faz a sua vontade, ao fiel e obediente. Ele estende a sua mão, transbordante de amor, ele inclina o seu ouvido, para ouvir o seu clamor. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará, clamará a Deus, e ele lhe responderá. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará, clamará a Deus, e ele lhe responderá. A mão do Senhor não está incluída, para que meu amor possa salvar. Nem o seu ouvido está agravado, para que meu amor possa salvar. Se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará, clamará a Deus, e ele lhe responderá. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará, clamará a Deus, e ele lhe responderá. Se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará, clamará a Deus, e ele lhe responderá. A mão do Senhor não está encolhida. Se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará, clamará, clamará a Deus, e ele lhe responderá. Meu eterno Deus Poderoso na terra No céu e no mar Do universo és o criador Em mim o seu teu amor Tua força é sem igual No deserto deseste água jorra E do céu manda-te manar Envia os teus anjos Pra te adorar o Senhor Do mal livrar Do mal livrar Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ó Senhor Nosso Deus Te adoramos Te adoramos Graças a Deus Glória a Deus Irmãos Vamos estar agora Já com os nossos Corações dobrados E os nossos joelhos Também Você que pode estar De joelho agora Com o gesto de humilhação Perante ao Rei dos Reis E Senhor Dos Senhores O Todo-Poderoso O que criou Os céus e a terra Que é o nosso Deus Maravilhoso Santo e Tremendo O Espírito Santo De Deus Me revela Que tem sido Uma luta Pra você chegar Até A oração Junto conosco Mas Deus Me mostra Que no final De tudo A vitória Também vai chegar Na sua vida Deus me mostra Que você nunca Sentiu um cansaço Tem pessoas Que nunca sentiam Um cansaço Tão grande Como está sentindo Nesses últimos dias Da oração Na hora da oração Porque a oração É eficaz A oração Ela traz vitória A oração É o alimento E a força Do cristão Então o inimigo Fica muito Desesperado Quando nós Entramos Em oração Porque ele Quer ver O seve E a seva Apagado Ele quer ver O seve E a seva De Deus Apagado E como Que uma pessoa Estará Apagada Quando ela Não ora Quando ela Não ora Ela não Tem o brilho Não é? Mas agora Nós vamos Clamar Em nome De Jesus Cristo E a bênção Vai acontecer Porque operando Deus Ninguém Pedirá Vamos levantar O clamor Agora É o clamor Da vitória Em nome De Jesus Cristo Você vai Clamar Comigo Mas vai Clamar Com fé Você vai Clamar Com autoridade Porque o Senhor Nos manda Orar Para receber O milagre Vamos orar Então Porque é Bênção Do Senhor Vamos orar Agora Vamos orar Com fé Deus Todo Poderoso Deus Maravilhoso Deus Santo 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 É o teu Nome É o Grande Majestoso Jalvá É o Todo Poderoso É o Que fez Os céus E a Terra É o Que merece Glória Louvor É digno De toda Adoração É o Senhor Meu Pai Que é Tremendo É o Senhor Meu Pai Que é Maravilhoso O teu Nome Meu Pai É tremendo Teu Nome É maravilhoso É É Pai Da Eternidade É Príncipe Da Paz É Deus Forte É Elohim É El Shaddai É Adonai É É O É o Poderoso Criador Dos céus E da Terra Ó Meu Deus O Senhor É a Nossa Bandeira A Nossa Bandeira Da Nossa Vitória É o Senhor Meu Pai Deus Santo Deus Tremendo Deus Poderoso Deus Maravilhoso Eis Nós Aqui Nesse Mais um Dia Meu Pai Para clamar Meu Deus No quarto Dia Dessa Campanha Para clamar Tua Graça O Teu Socorro O Teu Perdão E as Suas Infinitas Misericórdia Estamos Aqui Prostrados Pai Porque Reconhecemos Que somos Interdependente Do Senhor Estamos Aqui Prostrados Porque Reconhecemos Que não Somos Autossuficiente Nós Somos Humildes Pai Para Reconhecer Que Sem Ti Meu Pai Não podemos Viver Porque O fôlego Da nossa Vida Está Em Tuas Mãos Senhor Deus Todo Poderoso Porque O fôlego Da nossa Vida Meu Pai Quem nos Dá É o Senhor Meu Deus Muito Obrigado Por mais Esse dia Que passou Muito Obrigado Meu Pai Porque Até Aqui O Senhor Tem nos Ajudado Senhor Porque Sem Ti Meu Pai Nós sabemos Que nós Não damos Nenhum Passo Ó Meu Deus Ó Meu Pai Te agradecemos Meu Pai Por mais Esse dia De peleja De batalha Que o Senhor Foi Conosco E nos Garantiu A vitória O Senhor Nos garantiu A bênção Meu Pai Ó Deus Santo Ó Deus Tremendo Ó Deus Poderoso Nós Te pedimos Agora Senhor Perdoa As nossas Falhas Nossos Erros Se pecamos No olhar No falar No pensar Se pecamos Em gestos Meu Pai Para que As nossas Orações Elas Não sejam Impedidas Senhor Visita Visita Esse Lá Essa Casa Essa Família Visita Agora Essa Pessoa Meu Pai Que o Senhor Me revela Que está Em grande Luta Que está Em grande Desespero Meu Pai Com essa Luta Meu Deus Mais poderoso É o Senhor Para garantir A vitória Meu Deus E meu Pai Deus Santo Deus Tremendo Deus Poderoso Dá o Livramento Dá o Escape Agora Senhor Acampa Teus Anjos Ao nosso Redor Envia Anjos De peleja Anjos De batalha Anjos Com espada De fogo Desembanhada Nas mãos Para pelejar Dentro Deste Lá Envia Senhor Anjos De peleja De batalha Ó meu Deus Para dar Vitória Senhor Ordena Ordena Meu Pai O Anjo Miguel A qual Trouxe a Benção Para Daniel Ó meu Deus Faz os Anjos Nessa Noite Ordena Que peleje Por nós Ordena Que peleje Pai Pela Tua Igreja IPPLD E por todas As igrejas Que pregam E vivem A Tua Verdade Visita Os pastores Visita Os missionários Visita Meu Pai O povo Meu Pai Que chama Pelo Teu Nome Que clama Que pede Que implora Ó meu Deus Agora nós estamos Meu Pai Clamando Estamos aqui Agora Meu Pai Clamando Ao Senhor Estamos aqui Agora Meu Deus E meu Pai Ó Deus Poderoso Ó Deus Bendito Grande Santo Eu Te Apresento Os missionários Pai Que estão Em outros Países Cortinas De ferro Aonde Meu Deus Eles estão Sendo Amordaçados Naqueles Países Meu Pai Que a Tua Palavra Meu Deus É até mesmo Banhida Que a Tua Palavra É proibida Misericórdia Compaixão E piedade Daquelas Vidas Meu Pai Ó meu Deus Ó meu Senhor Famílias Inteiras Se escondendo Por dentro De cavernas Por dentro Até mesmo Meu Deus E meu Pai De bueiro E Senhor Para levar A Tua Mensagem Da salvação Enquanto Nós estamos Em um País Meu Pai Que somos Livre Para Te Adorar Para andar Com a Bíblia Na mão E muitos Relaxam Meu Deus Misericórdia Compaixão E piedade Ó Senhor Deus Todo Poderoso Deus Maravilhoso Deus Bendito Grande Santo Eu Te Apresento Aqui Agora Meu Pai Os Missionários Que estão em missões Meu Pai Até mesmo Meu Deus Naqueles lugares Onde Meu Pai Eles não podem Nem falar Da Tua Palavra E estão Correndo risco De vida Mas mesmo Assim Eles não Deixam De pregar A Tua Palavra Mesmo Assim Eles não Deixam De fazer A Tua Vontade Meu Deus Ó Deus Todo Poderoso Ó Deus Glorioso Ó Deus Bendito Grande Santo Eis Nós Aqui Meu Deus E meu Pai Que agora Clamamos Ao Senhor Deus Todo Poderoso Deus Maravilhoso Ó Deus Bendito Grande Santo Meu Deus E meu Pai Levanta Meu Pai Obreiros E obreiras Meu Pai De valor Porque a Sua Porque a Sua Palavra Nos afirma Dizendo Senhor Ó meu Deus No livro De Hebreus Que dos anjos O Senhor Faz como ventos Mas dos Teus Servos O Senhor Faz como Labaredas De fogo Venha Nos usar Meu Pai Como labaredas De fogo Senhor Venha Nos usar Meu Pai Porque estamos Vivendo Dias Trabalhosas Estamos Vivendo O tempo Do fim Edifica Nossa Casa Na rocha Pai Não nos Deixe cair Não nos Deixe tropeçar Não nos Deixe Desistir E não nos Deixe Desanimar Pai Com as lutas Com as perseguições Venha nos Tornar cada dia Mais e mais Forte Meu Deus Ó Deus Todo Poderoso Ó Deus Glorioso Ó Deus Bendito Grande Santo Vai dando Vitória A esse irmão Meu Pai Que por muitas Das vezes Esse irmão E essa irmã Por eles Não nos Vê nas Lives Pai Eles desistem De orar Mas nós Estamos Orando É para o Senhor Deus Todo Poderoso Nós Estamos Orando É para Ti Meu Pai Nós não Estamos Orando Para uma Imagem De escultura Que não Anda Que não Fala Que não Tem poder Algum Nós estamos Orando Para o Deus Criador Dos céus E da Terra O Todo Poderoso Ó Senhor Toda glória Ó Deus Ó Deus Zezé De Israel Nós Te pedimos Agora Senhor Em nome De Jesus Peleja Por nós Vai na Nossa Frente Pai Quebrando Meu Pai Despedaçando Agora Meu Deus Toda Obra Do Maligno Porque O Senhor Meu Deus É Poderoso Que nos Garante A vitória Deus Da glória Deus Bendito Ó Deus Santo Ó Deus Tremendo Dá o Livramento Agora Senhor Em nome De Jesus Meu Pai Vai Preparando Agora A vitória Desse irmão Dessa irmã Meu Deus Vai ajudando Eles a entender O valor Da oração O poder Da oração Meu Deus A qual O inimigo Tem cegado Muitos Meu Pai Ó Senhor Da glória Ó Deus Todo Poderoso Prepara Meu Pai O livramento Prepara Prepara A benção Agora Senhor Ó Deus Poderoso Ó Deus Glorioso Ó meu Deus Ó meu Pai Nos ajuda Senhor Nos ajuda Meu Deus Porque o Senhor Fala Aquele que começou A boa obra Que aperfeiçoe Até a vinda Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Meu Deus Nos ajuda A ser servos Vigilante Meu Pai Que vigia De dia e de noite Com mais cinco Viges prudentes Nos ajuda Também Meu Deus E meu Pai A te buscar De todo Nosso coração Senhor Nos ajuda A voltar Os corações Para Ti Meu Deus Ó Deus Todo Poderoso Ó Deus Glorioso Ó Deus Bendito Grande Santo Eu te apresento Meu Deus Agora Os lares Que estão Em briga Que estão Em contenda Nós sabemos Meu Pai Que é armadilha Que é obra Do maligno Mas poderoso É o Senhor Que garante A vitória Meu Deus Poderoso É o Senhor Que nos dá Vitória Deus Todo Poderoso Ó Deus Maravilhoso Ó Deus Bendito Grande Santo Meu Deus O Senhor Fala Bem-aventurado É o servo Que quando o Senhor Voltar Achar trabalhando Na sua seara Mas bem-aventurado Você será E se serve Essa ceva Nos ajuda Pai querido A estarmos Firme A estarmos De pé A estarmos Meu Pai Na presença Do Filho Do Homem Quando Ele retornar Porque Jesus Cristo Já está às portas Pelo acontecimento Que nós estamos vendo Pelos acontecimentos Pai Nos dá força Para ser fiel Até a morte Quando iremos Receber a coroa Da vida Senhor Nos ajuda Pai querido A combater O bom combate Encerrar a carreira E guardar A nossa fé Meu Deus Abençoa Meu Deus A vida de cada irmão De cada irmã Vai ajudando Os irmãos Meu Pai A estarem Compartilhando As orações A estar compartilhando As pregações Ah meu Deus E meu Pai A fazer o evangelismo Senhor Porque nós estamos Usando as plataformas Para fazer o evangelismo Para ganhar almas Pai Nos ajuda Senhor A ganhar mais e mais Almas Para o teu reino Porque o Senhor Fala Meu Pai Ó meu Deus Aquele que ganha alma Sábio É Nos ajuda Deus Todo Poderoso A fazer Senhor A sua vontade O seu querer Nos ajuda Meu Deus A negar O nosso ego O nosso eu A tomar todos os dias A nossa cruz E a te seguir Senhor Ó Senhor Meu Deus Ó Senhor Meu Pai Renova As nossas forças Renova A nossa fé Renova agora Pai Aviva Traz o avivamento Meu Pai Dentro da igreja Traz o avivamento Meu Pai Aviva 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 Senhor A tua obra No meio dos anos No meio dos tempos Vai avivando A tua obra Meu Deus Aviva Aviva Senhor Aviva Pai Todo Todo Poderoso Aviva Aviva Senhor Deus Criador Dos céus E da terra Porque o Senhor Meu Pai É o grande É o Shaddai O Senhor Meu Pai É o Todo Poderoso Ó meu Deus E meu Senhor Meu Deus Nós somos fraquinhos Mas poderosos É o Senhor Porque nós somos Pobres E necessitados Mas é o Senhor Que cuida de nós É o Senhor Que tem cuidado De nós Meu Deus E meu Pai Ó Deus Todo Poderoso Ó Deus Glorioso Vai abrindo portas Aonde não há portas Meu Pai Vai tocando agora Do alto da cabeça Até a planta dos pés Meu Pai Desse irmão Que está enfermo Dessa irmã Que está enferma Vai tirando as dores Vai tirando a enfermidade Vai lançando por terra Aqui agora Todo mal Senhor Em nome de Jesus Cristo Vai desfazendo Meu Pai Agora Essa obra maligna Porque poderosa É o Senhor Que nos garante a vitória Nos ajuda Pai A seu verdadeiro adorador Ó meu Deus E meu Pai Nos ajuda a te adorar Pai Espírito Em verdade Vai nos ajudando A te adorar Meu Pai Nos ajuda a te adorar No meio das lutas Nas provações No meio da dificuldade Também Senhor Porque os verdadeiros adoradores Adorarão Pai Espírito Em verdade Ó meu Deus Ó meu Pai Nos ajuda a te adorar Seus verdadeiros adoradores Seus verdadeiros adoradores Como Paulo e Sila Que mesmo dentro daquela prisão Mesmo açoitada As costas ali Vertendo em sangue Mas eles adoravam O Senhor Eles adoravam O Senhor Por volta da meia noite Eles clamavam Ao Senhor Eles oravam E cantavam Louvores de adoração Ao Senhor Papai poderoso Deus glorioso Deus bendito Grande santo Ó meu Deus Ó meu Pai Entrega a bênção Meu Deus Em nome de Jesus A vitória que esse irmão Está pedindo A vitória que essa irmã Está pedindo Meu Pai É prosperando Em tempos de crise Senhor É o Senhor Que prepara Meu Pai A mesa no deserto Para nós nos alimentar Na presença Dos nossos inimigos Como o Senhor fala Ó Senhor Deus todo poderoso Ó Deus glorioso Ó Deus bendito Grande santo Prepara a bênção Prepara a vitória Vai preparando o livramento Meu Deus Agora Ó Deus tremendo Ó Deus poderoso Ó Deus glorioso Ó Deus bendito Grande santo Porque poderoso É o Senhor Meu Pai Poderoso É o Senhor Que nos garante A vitória Deus todo poderoso Eu elevo meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Socorre-nos Senhor Porque o Senhor É poderoso Para nos socorrer O Senhor É poderoso Para socorrer A tua igreja Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Ó Deus todo poderoso Abençoa meu Pai Abençoa-nos Senhor Porque nós precisamos Traz a paz em nossos corações Traz o amor Nos ajuda meu Pai A amar o próximo Como a si mesmo E amar o Senhor Em primeiro lugar Sobre todas as coisas Coloca cada dia Mais e mais O amor Em nossos corações Meu Deus Vai nos ajudando Deus todo poderoso A fazer a tua vontade A fazer o teu querer Vai nos ajudando Meu Deus Ó Senhor da glória A agradar o Senhor Cada dia mais e mais Nos ajuda meu Deus Mostra para nós Onde estamos desagradando O Senhor Nos ajuda Pai A fazer a sua vontade Ó Deus todo poderoso Ó Deus glorioso Ó Deus bendito Grande santo Prepara meu Pai A nossa vitória Prepara a vitória Da tua igreja Prepara a vitória Do teu povo Agora Senhor Vai preparando Meu Deus e meu Pai Deus todo poderoso Deus glorioso Deus bendito Grande santo Ó Senhor Poderoso é o Senhor Que nos garante a vitória Poderoso é o Senhor Que nos garante a vitória Ó Senhor da glória Ó Deus santo Ó Deus tremendo Ó Deus verdadeiro Pai nosso que estás no céu Santificado seja teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque é teu reino O poder E a honra e a glória Para todos sempre Deus todo poderoso Deus maravilhoso Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Na sombra do Onipotente Descansará Direi o Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele eu confiarei Porque ele te livrará Do lasto passarinheiro E da pete peniciosa Ele te cobrirá Com as suas asas E debaixo das suas Ele te cobrirá Com as suas pernas E debaixo das suas asas Estará seguro A sua verdade É escudo e bloqueio Não temerás O espanto noturno Nem seta que voa de dia Nem pete que ande Na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás A recompensa dos ímpios Porque tu é o Senhor Do Altíssimo E a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Darão ordem ao teu respeito Para te guardar Em todos os teus caminhos Eles tentarão Nas suas mãos Para que não tropece Com teu pé Sem alguma pedra Pisarás o leão E a arte Calcarás Os filhos do leão E a serpente Porque tão encarecidamente Me amou Também eu livraro-ei E poluei no alto retiro Ó meu Deus Porque invocou meu nome Ele me invocará Eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela livraro-ei Glorificarei Dando em abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar-me Faz em verde espasto Guia-me mansamente As águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temereis mal algum Porque tu estás comigo A sua vara O seu cajado me consola Prepara uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça Com óleo Meu cálice transborda Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todos sempre Senhor meu Deus E meu Pai Uma coisa Eu te pedi Meu Pai E vamos prosperar Até mesmo Senhor Na nossa vida espiritual Ó meu Deus Uma coisa Te pedimos E que o Senhor Não rejeite Que nós moraremos Com o Senhor Ó Senhor Deus Todo-Poderoso Deus Glorioso Ó Deus Bendito Deus Dada Glória Senhor meu Deus E meu Pai Ó meu Deus Eu te peço agora Senhor Visita meu Deus Em nome de Jesus Cristo As UTIs As CTIs Meu Pai Visita Os corredores Dos hospitais Meu Pai Vai visitando Meu Deus Agora A ala dos queimados Visita agora Meu Deus E meu Pai A enfermagem De todos os hospitais Do mundo inteiro Meu Deus Ó meu Deus E meu Pai Visita Senhor Em nome de Jesus Cristo Aquelas pessoas Meu Pai Que estão agora Numa cama de leito De dor Aquela cama de hospital Meu Pai Como é triste Senhor Como é desesperador A pessoa está com a enfermidade Sentindo dores Meu Pai E não há medicamento Que faça passar Ó meu Deus A pessoa O Senhor sabe Papai querido Porque o Senhor O Senhor é o autor E o consumador Do corpo humano O Senhor conhece Até quantos fios de cabelo Nós temos Sobre as nossas cabeças Papai da Glória Visita eles Meu Pai Porque o Senhor sabe A dor às vezes É tão desesperadora Que as pessoas Pedem a morte Tenha misericórdia Meu Pai Visita os hospitais Meu Deus Visita agora Ó meu Deus Visita Senhor A UTI Visita meu Pai As pessoas que estão internadas Pai da Glória Todos que estão Acompanhando essa oração Ó meu Deus Que eles possam Meu Pai Ter a resposta divina Que eles possam Ter a resposta Meu Pai Poderosa Que eles possam Ter a resposta Do Senhor Meu Deus Deus Todo-Poderoso Deus Glorioso Deus Bendito Grande Santo Prepara meu Deus Prepara meu Pai A vitória Em nome de Jesus Cristo Venha nos ajudar Meu Pai Venha nos revestir Com as armaduras Do Senhor Porque a Sua Palavra Nos afirma Dizendo nos demais Irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor E na força do Seu poder Porque não temos que lutar Nem contra a carne Nem contra o sangue Mas sim contra as potestades Dos principados Ó meu Deus E meu Pai Nos ajuda Senhor A entender o Teu querer A entender a Tua vontade Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor Ó Deus Todo-Poderoso Ó Deus Glorioso Ó Deus As vidas meu Pai Que já estão dias Sem tomar um banho Misericórdia Meu Deus Dessas pessoas Misericórdia Meu Deus E meu Pai Levanta meu Pai A equipe luz divina Para correr atrás Meu Pai Para sair atrás Meu Deus Como eles têm saído Dá ânimo e força Para todos nós Meu Deus E meu Pai Cada dia mais e mais Para suprir a necessidade Meu Pai Daqueles que estão Até mesmo debilitados Vai nos ajudando Meu Deus Cada dia mais e mais Vai preparando corações Meu Pai Para estar ajudando As missões também Senhor Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Toca em corações Deus Todo-Poderoso Vai abençoando Meu Pai Agora essa pessoa Que está orando conosco Vai preparando a benção dela Vai preparando a vitória dela Vai preparando a vitória Dentro desse lado Dessa casa Dessa pessoa Meu Deus Ó Deus Poderoso Fortalece essa pessoa Que não dá conta de orar Dá força para ela Meu Deus E meu Pai Vai segurando Nas mãos dela agora Prepara a vitória Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Repreenda meu Pai A obra A obra do maligno Senhor Repreenda meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus Cristo Visita agora as pessoas Que estão trabalhando Nos aplicativos Visita agora as pessoas Que estão trabalhando Nos transporte público Visita meu Deus Os que estão em alto mar Visita os governantes Desse país Porque a sua palavra Nos relata para nós orar Também meu Pai Pelos governantes Visita cada um deles Meu Pai Ó meu Pai Que eles possam fazer lei Favoráveis meu Pai Ao necessitado Porque a sua palavra Nos afirma no livro de Isaías Ai dos magistrados Que fazem leis Até mesmo para benefício próprio Mas que eles possam meu Pai Criar as leis Senhor Para ajudar o necessitado Deus Todo Poderoso Ó Deus Glorioso Ó Deus Bendito Grande Santo Vai abrindo meu Pai Portas da Pai Igreja Prepara meu Pai Missões Ó meu Deus Dentro e fora Do país Meu Deus Vai abençoando a minha viagem Meu Pai Lá para os Estados Unidos Senhor Aonde nós vamos estar fazendo ali A obra do Senhor Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Vai dando vitória Naquele lugar também Senhor No nome santo e poderoso De Jesus Cristo Meu Deus e meu Pai Prepara também Prepara também meu Pai A obra lá Meu Pai No Nordeste do país Vai preparando no Norte No Nordeste Vai preparando no Até mesmo meu Deus E capacitando Os que já estão Meu Pai Pelesses lugares Trabalhando na tua obra Senhor Em nome de Jesus Cristo Vai levantando Um exército valente E poderoso Um exército De jejum de oração Um exército De obediência Meu Pai Ó Deus Todo-Poderoso Venha livrar meu Pai A tua igreja De todos os escândalos Porque a tua palavra Afirma É mista que venham os escândalos Mas ai daquele Porque venham os escândalos É melhor que atasse Até mesmo Até mesmo uma pedra Até mesmo em seu pescoço E se jogasse até mesmo No meio do mar Deus Poderoso Misericórdia Meu Pai Ai da terra Ai das igrejas Pelos seus escândalos Tenha misericórdia Meu Pai Ó Deus Todo-Poderoso Não deixe esse irmão Essa irmã Ser enganados Meu Pai Não deixe a Senhor Com que eles venham Ser enganados Mas que a vitória Chegue em nome de Jesus Cristo Que a bênção Venha chegar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Pai Deus Todo-Poderoso Confirma a vitória Meu Pai Abençoa Meu Pai Todos aqueles Que tem ajudado em missões Meu Pai Aqueles que não tem condição Também Vai dando vitória Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Que todos que estão orando Conosco agora Que venham fazer um pouco Pelo necessitado Que venham fazer um pouco Pelos aflitos Meu Pai Ó Deus Todo-Poderoso Ó Deus Glorioso Ó Deus Bendito Grande Santo Fica conosco Fica conosco Pai Nesse mais um dia Senhor Abençoa tremendamente Poderosamente A vida desse irmão Dessa irmã Meu Pai Porque o Senhor fala Eu amo os que me amam E os que de madrugada Me buscam Esses sim me acharão Eis nós aqui Meu Deus Ó Deus Todo-Poderoso Buscando a face do Senhor Meu Deus Prospera Meu Pai Prospera Prospera Nossa vida espiritual Prospera Nossa vida financeira Vai prosperando Meu Pai A vida financeira Desse irmão Que muitas das vezes Pai procura o alimento E não tem dentro do seu lar Misericórdia Compaixão E piedade Esse irmão Essa irmã Meu Pai Que está pedindo A vitória Meu Deus Esse irmão Essa irmã Meu Pai Que clama agora Junto conosco Dá um salário abençoado Abençoa meu Pai No salário Abençoa meu Deus E meu Pai Nos propósitos A qual todos tem feito Repreenda o inimigo Meu Pai Repreenda meu Deus O devorador O migrador O cortador Repreenda todo o espírito De miséria E traz a bênção Traz a prosperidade Meu Deus E meu Pai Porque o Senhor fala Se obedecemos a sua palavra Comeremos o melhor Dessa terra Porque o salmista Davi falou Que nunca havia Um justo desamparado Nem a sua descendência Mendigar o pão Deus poderoso Deus bendito Grande santo Abençoa meu Pai Em nome de Jesus Vai dando a vitória Meu Deus Nesse dia Nessa hora Ó Senhor Meu Deus Ó Senhor Meu Pai Essa pessoa Que está endividada Senhor Ó meu Deus Vai dando vitória Vai dando vitória Meu Pai Em nome de Jesus Essa pessoa Que está desempregada Essa pessoa Essa pessoa que está Meu Pai Até mesmo Senhor Nesse trabalho Mas está Meu Pai Até mesmo Ganhando Esse salário Meu Pai Deus todo poderoso Que é tão pouquinho Senhor Mas o Senhor Mas o Senhor tem o poder Senhor De aumentar O ganho Dessa pessoa É o Senhor Que enriquece É o Senhor Que empobrece É o Senhor Que exalta É o Senhor Que abate É o Senhor Que garante a vitória Fica conosco Pai E nos dá vitória Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Amém E graças a Deus Quem orou com fé Já recebeu a bênção Hein Em nome de Jesus Cristo Deus me revela Louvado seja o nome Do Senhor Que tem pessoas Que estão Numa situação Difíceis Individados Deus manda eu te dizer Que Deus vai fazer O impossível E você vai saber Que só o Senhor É Deus Porque hoje Nessa madrugada Deus me mostrou O Senhor Com as mãos Estendidas Ô glória Eita Deus poderoso Hein Deus me mostrou O Senhor Com as mãos Estendidas Para as nossas Orações Olha que maravilha Igreja Deus mostrando Irmãos Que está com as mãos Estendidas Para as nossas Orações Olha que maravilha Isso representa Que a mão de Deus Está nos garantindo A vitória Porque sempre Quando Deus Estendeu as mãos Ao favor do povo Sempre Sempre teve Grande vitória Na madrugada Agora Às 5 horas Da manhã Em nome de Jesus Daqui a pouquinho Mais Peça força Para Deus Hein Para estar conosco Porque oração Porque oração É a chave Da vitória Está vendo Como você Está renovado Está vendo Como você Está renovado Viu Como você Se renovou Na oração Viu Como Deus Te deu Vitória A gente Sai com mais Fé Para a glória De Deus Então É só Benção Glória A Deus Por isso E operando Deus Ninguém impedirá Porque quando Deus opera Ele opera Para nos dar vitória Em nome de Jesus Cristo Irmãos Pode ter certeza Que as nossas orações Não é em vão Fiquem todos Na par Do Senhor Jesus Com a benção E a resposta Do nosso Deus Em nome de Jesus Cristo Receba a tua benção Em nome de Jesus Tá Receba a sua benção Em nome de Jesus Cristo Porque Deus Está confirmando A nossa vitória Fiquem todos Na par Do Senhor Jesus E até as cinco Da manhã Não esquecendo Meus irmãos De chegar Até a casa De Deus A Bíblia diz Congregai-vos Congregai-vos Tem que estar Não é? Buscando a Deus Também Na comunhão Com os irmãos Que a Bíblia diz Qual o bom e suave É que os irmãos Vivam em união Não é? E a Bíblia fala Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa Do Senhor Então é Deus Nos alertando Para estar Na presença Dele Amém? Louvado seja O nome do Senhor Jesus Deus me revela E confirma Mais uma vez Que tem pessoas Que estão Endividadas Com dívidas altas E já tentaram De tudo Mas não estão Conseguindo Mas o Senhor Vai prosperar E multiplicar Porque a nossa Campanha É prosperando Em tempos de crise Honre os seus propósitos E você vai ver O que Deus vai fazer Em nome de Jesus Deus abençoe a todos Fiquem na par Do Senhor Jesus E até às cinco Em nome de Jesus Cristo Amém? Amém?